Olá, meu nome é Carla Fernandes, sou coordenadora do Centro de Referência de Direitos Humanos de Petrópolis, na instituição Centro de Defesa de Direitos Humanos. Gostaria de convidar todos e todos a participarem conosco do Fórum Mundial Direitos Humanos, que será em Brasília, de 10 a 13 de dezembro. A sua participação é muito importante para construir essa agenda coletivamente conosco nesse espaço, dentro desses dias. Contamos com a sua presença, divulgue, participe, faça sugestões.